E aí minha família, tudo na paz, tudo tranquilo, como é que tá vocês aí? Sol de boa? Bora ver amanhã plantando um pé de pimenta aqui. Amanhã só tá plantando um pé de pimenta. Boa. Hã? Eita, amanhã. Não escapalhou. Vai, amanhã, é porque o sol tava quente, né? Inscreve no canal aí, galera, deixa o like aí, amanhã plantando um pé de pimenta aqui, ó. Olha aí. Estamos aqui no sítio da manhinha, né, mãe? Deixa eu ver, mãe, a gente vai ficar aí. Mas eu acho que ele veio, né? Mas não é o nome desse bichinho bonitinho aqui. Malva do reino. Ah, essa aqui é a malva do reino, essa aqui é boa pra gripe, né, mãe? É aquela aqui, eu pelejando ainda agora, que já tá desse jeito até. Olha aí, família, essa aqui é a malva do reino, pimentadinha, né, o nome dela? Isso é bom pra gripe, né, mãe? Aham. Pois é, família. É desse jeito, família. Olha aqui, família. Esse aqui é o boldinho. Como é o nome desse boldo, mãe? Esse é o boldo mesmo. Boldo, família. Esse aqui que é o original mesmo. Família, olha como é que tá essa cajamanga aqui, família. Carregado, carregado mesmo. Família, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Deixa aí nos comentários aí como é que chama esse bichinho aí lá na terra de vocês, no estado de vocês, na cidade de vocês. Olha, filha. Bem que a mãe falou que tá arrastando no chão as gaias, ó. Olha o jeito aí. É, mas tá carregado, hein? Olha, família. Olha o jeito isso aí. Mãe, e é grande, né, mãe? As frutas. Família, esse é o cajamanga, é só dois pés, família. Olha o jeito que tá aqui. Olha aí, família. Deixa aí nos comentários aí, ó. Deixa aí no comentário do vídeo aí. Como é que vocês chamam isso aqui no, na cidade de vocês, no estado de vocês, no país de vocês. Vou filmar de mais longe pra vocês verem aí o jeito, ó. Tá vendo aí, família? Olha como tá carregado. Esse aqui é o cajamanga, né, mãe? Mãe, tem uma abobrinha miudinha que já madura, ó. Olha aí, família. Tamanho dessa abóbora aí, a mãe disse que ela nasceu apertada nas pedras, família. E não cresceu, só madrucinha. Olha aí, família, ó. Família, mas aqui carregou, família. Tá carregado, ó. Topando no chão, família. Ó o Dudu chegando aí. E aí, Dudu? Como é que tá tudo? Hã? Tá o quê? O que é? Tá não? Tá, moço? Tá tudo bem? Viu, família? O Dudu tá miando aqui. Acho que ele quer carro. Tá vendo, família, aí? Como é que carrega desse jeito, hein, família? Carregou mesmo. Olha aqui, família, ó. Canteirinho da minha mãe. Isso aqui, família, é o coentro do Pará. Muita gente não conhece, mas isso aqui é o coentro do Pará. Ele é melhor do que aquele coentinho pequenininho, família. Olha aí, ó. Olha o jeito que tá aí. Família, ele é pão mesmo. É dentro de um peixe. Fazer aquele peixe bem gostoso com o coentro do Pará, família. É o coentro do Pará isso aqui. Cor maravilhosa, viu? Aí aqui é a rumã. Essa rumã é bom pra garganta. Bom pra várias doenças ela, né? Quem dói a garganta. Ela é muito, muito boa. Olha aí, ó. Tem duas frutinhas. Tem outra aqui, ó. Cadê? Olha aí, família. O tamanho dessa serra tá com a armadura, ó. Ela tá mudando de cor já. Olha aí outra aqui. Pimenta. Olha aí outra aqui, ó. Olha aí, família. Olha, família. Carregou mesmo, viu? Olha o jeito que tá esse pezinho de cajamanga aí, família. Muito, muito bom. Família, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Compartilha aí pros seus vizinhos, pros seus irmãos, seus parentes. Mostrando aqui as frutas.